E então aparecer um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vitorioso e para vencer A realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo E ele reinará pelos séculos dos séculos Com glória, 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 com glória, coroai Com glória, coroai Com glória, coroai Saudai o nome de Jesus Arcanjos, vos prostrai Arcanjos, vos prostrai Oh filho, o glorioso Deus com glória, 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 com glória, coroai Com glória, coroai Oh escolhida geração do bom e eterno Pai Com glória, coroai Com glória, coroai A quem rompeu os filhos, grilhões, com glória, coroai Com glória, coroai Glória, glória, com glória, coroai Ao filho, o glorioso Deus com glória, coroai Com glória, coroai Com glória, coroai Com glória, coroai Glória, coroai Glória, coroai Com glória, coroai Com glória, coroai Oh, no life